Como colocar aí o jogo Squad Busters em português ou mudar o idioma para algum outro? Bom, é bem simples. O que você vai fazer é clicar aqui nesses três traços aqui em cima do lado direito. Aqui tem idioma, clica aqui e escolhe aí o idioma que você quer. Eu cliquei ali errado, aí foi acho que para espanhol ou alguma coisa assim. Então você vem aqui de novo e coloca o que você quer, nesse caso português. O jogo reinicia rapidinho e ele já volta no idioma que você escolheu. Beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.